A escola tradicional centra-se muito nos problemas dos alunos, na resolução dos problemas e, basicamente, anda a apagar fogos e a gerir crises. Quando queremos uma escola positiva, temos que olhar para os alunos como um recurso, como uma forma de resolvermos os problemas e discutirmos, acima de tudo, soluções e não discutir os problemas. Para além disso, trata-se de respeitar o aluno e torná-lo um ator do seu desenvolvimento. E, acima de tudo, construir uma visão partilhada daquilo que se pretende que a escola seja, em vez de andar a tentar resolver problemas. Isto pode passar não por um regulamento interno, cheio de regras, daquilo que não se deve fazer, mas sim por um conjunto daquilo que deve ser feito, a discutir com os alunos aquilo que será positivo fazer e aquilo que deverá ser considerado na sua avaliação. Posteriormente, é importante estabelecer um quadro de reforços e esses reforços não podem só ser negativos, na situação da falta disciplinar, da advertência, mas serem também positivos e terem em conta que o aluno pode levar recados positivos na caderneta, pode ser reconhecido o seu mérito perante a turma, pode receber feedbacks positivos e é possível discutir isto com o aluno e tornar isto sistemático. A proposta que vos trago é um sítio na internet chamado classe2.com, que facilita esta tarefa de registro dos professores. Está online no site classe2.com, está disponível em português, deslocando o site para baixo e alterando a linguagem para português. E, a partir deste site de registro, pode inscrever-se e passar a usar o site como forma de controlar o comportamento dos seus alunos em sala de aula. No fim de estar registrado, basta fazer login na segunda vez e pode aceder a todos os conteúdos. Quando entra no sistema, tem acesso do lado esquerdo ao seu perfil como professor, tem acesso também à sua escola e outros professores que estejam a utilizar a ferramenta, que pode convidar para partilhar consigo turmas e, no menu do lado direito, tem as várias turmas que pode adicionar e configurar. Quando abre uma turma, vai ter a listagem dos alunos e, sempre que clica em cima de um dos alunos, vai poder-lhe atribuir, então, uma avaliação, quer positiva, quer negativa, precisa de trabalho. Todas estas avaliações, mensagens de avaliação, podem ser configuradas pelo professor. Esta ferramenta de sala de aula pode ser utilizada quer no computador, quer no telemóvel, mas necessita de internet. Existem algumas ferramentas para a sala de aula, nomeadamente, a ferramenta de avaliação, que gera um aluno para responder uma pergunta, por exemplo, imediatamente abre o painel de pontuação, pode atribuir prémio a vários alunos, ou seja, selecionar todos os alunos que fizeram, por exemplo, o trabalho de casa, e, de uma vez só, atribuir o prémio ou a rotação a esses alunos, e vai haver uma contabilização dos pontos, vai sendo cumulativa. Pode sempre reiniciar os valores, por exemplo, no final do período, ou quando entender. Isto nas ferramentas de sala de aula. O interessante é, depois, acompanhar os relatórios que estão sendo produzidos, em que pode avaliar junto dos alunos os resultados que foram tendo, e também enviar mensagens para os encarregados de educação. Os alunos têm acesso a este sistema, podem aceder aos pontos que vão tendo, e podem consultar a sua avaliação, a qualquer momento, através de um código que é fornecido. A título de exemplo, vamos criar uma turma. Basta clicar em adicionar a sua turma, e dar um nome à turma. Selecionar o ano, e, quando cria a turma, pode inserir o nome dos alunos um a um, ou, se clicar em copy-paste, pode colar todos os nomes dos seus alunos do Word ou do PowerPoint. Ao fazer adicionar, passa a ter uma listagem dos alunos, e o próximo passo é definir quais são os comportamentos positivos e negativos que vai avaliar. Caso já tenha configurado estes comportamentos para outra turma, pode clicar aqui em cima e ir buscá-los a outra turma. Finalmente, quando fizer próximo, tem pronto a sua turma para registrar a avaliação, e vai ter acesso a um documento que vai ser descarregado pelo seu computador, com os códigos de convite para os alunos e para os encarregados de educação, para que eles possam aceder online às classificações que o vai atribuir. E aí E aí E aí E aí